No dia 4 de fevereiro de 2022, a polícia da cidade de Cuomo, na Itália, estava indo às casas para avisar sobre os ventos fortes que poderiam causar estragos. E ao chegar à casa da idosa Marinela Beretta, descobriram algo insólito. A senhora estava sentada à mesa, porém sem vida. Com base na deterioração, estimaram que ela estava morta há mais de dois anos. Os vizinhos, que não a viam há mais de dois anos, achavam que ela tinha se mudado por causa da pandemia. A misteriosa vida invisível de Marinela atrás da porta fechada nos deixa uma terrível lição. A grande tristeza não é que não tenham percebido sua morte, é não terem notado que ela estava viva.